Meio dia em pontinho, sábado ou, mas esse é um sábado muito diferente de todos os outros que a gente já viveu aqui em São Paulo. Sábado de todo mundo em casa, com a família, sem parques, sem programação de tia, shopping ou almoço com os amigos. E aí, o que você tá fazendo? E as crianças não tem cara de férias, porque tem fundo aí de preocupação, mas diferente nem sempre quer dizer ruim. O SP1 chega pra te fazer companhia, informar e também trazer opções de como alegrar o fim de semana, assim, de uma forma alternativa. Vamos lá, então? Então, boa tarde pra você. Hoje é sábado e, mais do que nunca, é dia de ficar em casa. O comércio de mais duas cidades aqui da grande São Paulo fecha a partir de hoje. Então, a gente abre e mostra. Opa! No Natal, Guarulhos.